Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Com esta cara lavada, tá? São exatamente as seis da manhã e vamos nos maquiar, porque eu vou sair, tenho um compromisso. Então, é compromisso de trabalho, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, a gente vai se maquiar, tá? Então, vamos conversar um pouquinho, não vai ser um se arruma, se arrume comigo não, porque eu já tô quase pronta, falta só colocar a calça que eu não coloquei porque é branca, mas eu tô com essa camisa de frio e vamos lá, né? Porque eu peguei a base, se eu vou passar o Prime primeiro. Como é que tá sendo essa quarentena de vocês? Mas, essa semana eu fui trabalhar, aí muitas pessoas falaram, né? Ah, não é você que diz pra ficar em casa, que não sei o que, gente, não tô falando. Ah, fica em casa. Se você precisa trabalhar, realmente vá, tá? Eu não tava indo trabalhar, fiquei o tempo todo, só fui essa semana, porque a pessoa, eu gosto muito dela, tá? É minha ex-patroa, já trabalhei na casa dela já há quase um ano, e eu gosto muito dela e não ia negar esse pedido a ela. Ela me pediu pra pintar o apartamento dela e o apartamento está vazio, tá? Então, tô passando pra muita gente. Exagero. Então, por isso que eu fui... Por isso que eu fui, né? E não à toa que eu fiquei lá. Esse tempo todo eu não vim pra casa, né? Eu fui na quarta, no sábado, eu entreguei o trabalho. Então, eu não vim pra casa. Mas, eu tô ficando em casa, tô tendo o maior cuidado. Porque você já sabe, né? Senhora de idade em casa, bebê, né? Maria, e eu, que minha saúde não é muito boa. Eu tô... Eu vou resolver um negócio na rua, também de trabalho. Então... É... Por isso que eu tô fazendo essa maquiagem básica, porque ela é bonitinha, né? Vemos e convenhamos. Ela não vai tratar de acertar de pintura, não. Ela é outro tipo de trabalho, tá? Eu vou acompanhar a minha ex-patroa. Então... Eu tenho que ir arrumadinha, bonitinha, né? Não posso ver parecendo uma ura. Vou fazer uma maquiagem bem básica. Eu tô usando a base líquida da... Da Max Love. Essa aqui é a... Dezenove. Eu não sei onde é que tá, dezoito. Eu ia fazer resenha pra vocês. E como é uma maquiagem básica, do jeito que eu gosto de fazer, quando eu vou sair. Quando eu saio maquiada, porque geralmente eu passo só um batom. Como assim, doido? Por que você passa só um batom? É... É preguiça, tá? A gente tem preguiça. De fazer uma maquiagem. E... Eu, principalmente, é o que tenho mais preguiça. Tá? A gente tá aí maquiando tudo. Ainda mais se eu tiver um calor. Aí, meu amor, não tem quem faça eu me maquiar. Né? Vamos lá. Me perguntaram sobre o lípio. Toda mão. Que... Aparece um gato novo aqui em casa. Aparece um gato novo não, que só tem dois agora. O pessoal pergunta sobre o lípio. Fala que eu tô largando o lípio de mão. Gente, o lípio tá aqui, ó. Inclusive... Cadê? Vou baixar pra vocês verem a cama. Ele tá ali. Né? Então... Eu não acho que ele é meu gato de mão. Meu gato tá ali. Só que... Deixa eu diretor isso aqui. Eu já falei aqui em alguns vídeos que o lípio ele é um gato um pouco diferente dos outros. Totalmente. O lípio, ele é antissocial. É verdade. Eu, sinceramente, eu nunca vi um gato como um lípio. Sabe? A gente fala que ele é anti... Eu vou estar lendo pro espelho, tá? A gente fala que ele é antissocial. Essa é a definição que eu tenho pro meu gato. Ele é antissocial. Chega alguém aqui em casa, ele se esconde. Ele fica o tempo todo escondido. Quando eu tô sozinha em casa, não, né? Porque ele fica... Como é que posso dizer? Dentado na cama. Ele fica na minha cama o dia todo. Basta ele ouvir a voz de alguém. Isso aqui não vai dar certo. Basta ele ouvir a voz de alguém que ele vai... Puff! Vai debaixo da cama. É bem isso, tá? Por isso que eu falo que ele é antissocial. O Ripper é lá dele. Até pra gente dar carinho a ele, é... A gente tem que esperar ele pedir. É bem assim. E agora com a gatinha, quer dizer, ele já tava nessa... nessa fase. E eu percebi que agora com a gatinha piorou mais ainda. Ele não tá aceitando a ração. E ele não tá aceitando a gatinha. Então, constantemente, quando ela passa, ele bate... Ele bate nela. E ele não tá comendo a ração dele. Aí eu tô fazendo um rebuliço pra ele poder comer, né? Aí eu tô fazendo o quê? Comprei uma ração um pouco diferente e tô deixando lá na casa de minha mãe. Porque é pra onde que ele foge pra comer? Então, ele vai comer a ração da cachorra. Porque a ração dele de gato, ele não quer comer. Já troquei a vasilha, já troquei a ração, não sei quantas vezes, né? Só essa semana, eu acho que eu gastei uns 30 reais só de ração. pra ele. E eu caí. Eu vou usar o pó. Vou usar esse aqui porque eu não achei minha pinta de pó. Eu vou pegar minha penteadeira hoje. Se Deus quiser. Se essa chuva passar. E... Ele tá comendo lá na casa de minha mãe a ração da cachorra. Aí o que eu faço? Eu peço pra minha mãe colocar. Todo mundo quer entrar. Minha mãe colocar a ração dele. Aí que ele tá comendo. Mas meu bichinho secou tanto. Tanto. sabe? Que dá até peninha de ver ele assim. Gente, eu passei quatro dias fora. Quatro dias fora, sabe? E... O que eu posso dizer a vocês? A Kailani fez um rebuliço aqui na minha vida. Você não acha nada. Não acha nada. Ela colocou tudo dentro de saco. Tudo. E você não acha nada. E... Sabe aquela coisa que você... É eu fazer um zoado. Seis horas da manhã eu vou fazer um zoado. Sabe aquela coisa que você faz assim? Eu vou passar com a esponja ali. Não bula nessa... Quando eu sair... Minha mãe eu vou limpar a casa. Tá? Vai limpar a casa? Tá bom. Beleza. Não bula nesse quarto que eu gravo o vídeo. Ah, minha mãe. Como é que eu vou passar o pano? Passar o pano. Tá. Não bula na mesa aonde eu gravo o vídeo. Deixe tudo aí do jeito que tá. É o mesmo que dizer. Bula. Futuque que não é da conta. Né? É o mesmo que dizer. Pode futucar. Pode bolir o que não é da conta. Não é da sua conta. Né? Faça isso. Já passamos o pó. Como eu falei não sei onde é que tá minha paleta de pó. Então não vou fazer contorno porque eu estou sempre a dar de pó. E como eu falei é uma maquiagem bem basiquinha mesmo. Né? Só pra dar uma melhorada nos fios. Tá? E assim. Aí eu me estresso com isso. Eu vou usar essa paleta porque eu não sei onde é que tá minhas coisas. Não sei. Sinceramente eu não sei. Bom eu vou usar esse marrom aqui. Tá? Mais escuro pra fazer o o o contorno não o o esfumado. Pode dar. Então essa minha semana foi corrida como eu estava falando a vocês. Antes de meter líquio no meio tudo. Eu fui pra academia patroa lá na barra. fiquei lá fiquei sozinha lá no apartamento. A menina que trabalha lá ia mas depois ela voltava não ficava lá direto. Né? E pintei o apartamento todo lá dela e ela chegou de viagem na segunda-feira. Bom aí por isso que eu fui trabalhar. Mas se tivesse alguém lá no apartamento não tinha como porque também não tá subindo. O síndico não tá deixando entrar ninguém estranho. Aí é complicado. Pra quem trabalha assim como eu por diária fica complicado. Seu serviço fica todo parado. Não é uma coisa que ah eu posso ficar em casa que eu vou receber. Não. Eu trabalho com diária. Tá? Então uma semana pra mim sem trabalhar é quatrocentos reais perdido. É bem isso. Então tá complicado mas eu agradeço a Deus pelo receber o dinheiro do YouTube porque aí sim dá pra pagar minhas contas. Eu fico mais tranquila. E as coisas sem necessidade os supérfilos a gente passa né? Porque eu não posso ficar sem pagar as contas. Sem comprar minha alimentação ainda mais agora com a água correta né? Que por mais que o pai ajude sempre falta alguma coisa né? falta um remédio precisar de um remédio você já tem aquele dinheirinho aguardado é é bem isso. Então só por isso eu não fui eu fui trabalhar e a gata tentando aqui destruir a casa deixa eu ver se eu acho muito pincel oh meu Deus oh meu pai ela colocou tudo dentro de saco colocou tudo aqui dentro ai eu vou ter um compromisso agora ai e de lá se não tiver chovendo muito se não tiver chovendo muito eu vou pegar eu vou usar o pó tá gente eu vou ver se eu acho a penteadeira eu vou pegar minha penteadeira camarim né que era pra ter pego desde segunda feira mas eu não tive tempo então eu vou agora pegar na verdade eu só queria pegar essa penteadeira quando eu pintasse esse quarto mas como falta ainda fazer a aresta da porta pra poder colocar a porta né eu pedi pra meu chefe já que ele não tá fazendo nada me fazer esse favor pra mim colocar essa porta porque eu preciso colocar a porta pra pintar esse quarto porque o meu quarto tá pela misericórdia eu passo a noite toda pra vocês terem ideia eu passo a noite toda com uma pistola de silicone na mão e dura epóxi é bem isso tá uma pistola de silicone na mão e uma dura epóxi pra pingueira então eu não sei mais o que fazer neste quarto por causa das pingueiras por causa da chuva aí tá complicado complicado é mesmo é tá complicado tá muito complicado muito 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 mesmo eu acho que meu chuchu agatha acordou ah não é o gato que tá meando que você quer agatha tá lá na casa de minha mãe tá dormindo lá e já fiz de tudo essas pingueiras e o certo mesmo agora é trocar a estelha só que assim tá chovendo já tem mais ou menos quase um mês que a chuva não passa tá chovendo bastante aqui em salvador tá complicado tá muito complicado deixa eu tirar mais essa luz no meu rosto tá muito complicado esse negócio da chuva aqui em salvador demais não para de chover de jeito nenhum então eu não tô podendo fazer nada nada mesmo né aí complica as coisas esperar a chuva passar aí eu não pude mandar meu irmão rebocar a não pegou porque meu pai tive que mandar meu irmão rebocar não pude mandar meu irmão rebocar a parede porque a gente tem que esperar a chuva passar a parede secar pra poder rebocar então eu tô com a parede toda molhada e eu não sei mais aonde eu coloco essa cama eu não sei mais aonde eu coloco esse o meu guarda-roupa sabe eu tô tendo maior cuidado com esse guarda-roupa não molhar pense aí no cuidado que eu tô tendo com esse guarda-roupa não molhar demais absurdo esse cuidado então tá complicado eu não posso passar cama pra cá aí complica mais ainda gente eu tenho que comprar maquiagem mas eu preciso realmente comprar maquiagem porque eu quero voltar a gravar os vídeos de maquiagem pra vocês e tá complicado sabe até encontrar maquiagem tá complicado porque eu não sei se escorreu tá funcionando o pessoal que entregava a mercadoria aqui dos correios é tudo caquético tudo velho tá suspendendo tudo e tá difícil a entrega os meninos que trabalham aqui né que eu conheço acho que tá muito difícil mas eu não sei mas eu preciso comprar maquiagem então não sei o que eu faço o meu secador e minha prancha ainda não chegaram já tô ficando já agoniada com isso porque eles não chegaram né e complica vamos lá tentar trinhar esta graça e eu preciso marcar dentista ainda tem essa ainda eu acho que eu falei em algum vídeo né que eu ia colocar a prótese essa semana é prótese que fala né não sei ia colocar a dentadura o dente que falta que são esses aqui e antes dessa pandemia né eu fiz a consulta tudo bonitinho mas aí veio aquele tá eu vou ter que usar aparelho pois é eu vou ter que usar aparelho eu vou ter que tirar esses dois queiros que ainda faltam daqui de cima já tirei aqui de baixo que eram os que mais estavam me incomodando aqui em cima nem me incomoda tanto mas eu vou ter que tirar esses dois queiros e usar aparelho durante um ano acho que é um ano é um ano e meio pra aí sim vir com a prótese né e eu não quero usar aparelho mas os três dentistas que eu fui disse que eu tenho que usar realmente o aparelho pra poder colocar a prótese aí você fica pensando depois de velha 36 anos nas costas a pessoa está de aparelho ah Lili mas tem muita gente que usa aparelho e é mais velha que você gente eu não tenho paciência eu não quero sentir dor eu não gosto de sentir dor a chuva é vídeo com chuva então eu vou tentar delinear aqui tá então tá complicado e muito complicado gente sabe quanto tempo tem que eu não faço um delineador diga aí nem sei se essa bagaça vai dar certo né então vou ter que esperar passar a pandemia não sei se eu vou essa semana eu vou ficar embaixo na rótula perto daqui de casa ver como é que tá o dentista tá funcionando o dentista tá eu preciso fazer mas eu não quero usar o aparelho então eu vou ter que achar algum meio alguma coisa que não precise que use o aparelho tá eu não posso ficar sentindo dor eu não posso eu não tenho paciência não quero de jeito nenhum bom eu vou tentar delinear essa bagaça então vai ficar o silêncio e eu quero uma coisa bem fininha eu não posso eu não posso Tentei, né? A gente tentou. Fazer o quê? Eu tenho que voltar a me maquiar realmente, tá? Tem que voltar a me maquiar. Porque geralmente eu faço aquela maquiagem básica pra gravar vídeo. E pronto. Eu comprei esse negócio da... Da Ruby Rose, o... Mas com os cílios. Dá uma intenção que ela tá seca. Comprei, né? Porque... Eu já falei aqui. Quem tem filho é mulher. Ave Maria. Então... Botando o assunto. Depois da linha do que a gente tá falando. Deixa eu... Confirmar os boatos que tá rolando. Não sei quem me acompanha aqui no... No YouTube tá sabendo. Né? Ou só quem me acompanha no Face e no Instagram. Sim. Pela felicidade de todos. Eu estou solteira. De novo. E não vem pra cá nos comentários. Deixa minha paciência. Dizer que eu não fico com homem nenhum. E que não sei o quê. E que não sei o quê. Que não sei o quê. Você não quer. Porque comigo isso não cola, tá? Logo avisando. Tá? Eu prefiro... Como é que eu posso dizer a vocês? Assim. Preservar a minha insonoridade mental. Bem isso. Não tenham paciência. Tá me estressando com o homem. Não deu certo. Não tá dando mais certo. Tchau e bênção. Vida que segue. Próximo. É bem isso. Tá? Eu já vi muitas pessoas me dizer. Desse jeito. Se você não mudar o seu jeito. Você vai ficar sozinha. Você vai ficar sem ninguém. Eu prefiro ficar sozinha sem ninguém. Do que mudar o meu jeito. Eu acho que a pessoa que tá com você. Tem que aceitar o seu jeito de ser. Independente a ogra que você seja. Independente disso. Tem que aceitar. O jeito que você é. E acabou. Você não aceita o dele? E por que ele não pode aceitar o seu? Né? Então. Vou rar pra um negócio no meu olho. Então. Pra não ficar me estressando. Pra não ficar de briguinha. Toda hora uma briga. Toda hora uma discórdia. Eu prefiro. Me separar. Cada um vai pro seu lado. Né? E vida que segue. E eu sigo mesmo. A minha vida. Eu sigo mesmo. E pronto, gente. Sem neura. Eu preciso marcar com a menina. Pra poder. Dar o retoque nessa minha sobrancelha. Né? E vida que segue. Morreu o assunto aqui. Tá? Realmente eu não sou. De ficar presa a ninguém. De me prender a ninguém. Não deu certo. Não tá dando certo. Tchau. E bênção. Não tem esse negócio de ficar. Ai, vamos fazer. Ai, vamos fazer isso. Ai, vamos tentar. Ai, não sei o que. Ah, não. Tem que aturar. Tem que aguentar. Não, não, não. Isso não é comigo. Né? Esse negócio de ter que aturar. Não é comigo. Por mais que as pessoas digam assim. Você vai morrer solteiro. Vai morrer sem ninguém. Eu não me importo. A minha felicidade tá em meus filhos. Sabe? Em minha família. E minha neta. Essa é a minha felicidade. Não é homem. E quem me acompanha sabe, né? Eu sou uma pessoa que corro atrás. Do mesmo objetivo. Não espero pra ninguém. Corpo ninguém. Eu posso até demorar. Pra conseguir o que eu quero. Mas eu acabo sempre conseguindo. Minha mãe me ajuda muito, muito mesmo. Tá? Então, eu agradeço a ela por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Mas esse negócio de ficar em um racionamento que não dá mais certo. Você tá vendo que não dá mais certo. Porque a pessoa não tem coragem pra correr atrás do que você quer. Não tem coragem pra poder sair pra trabalhar. Amor. Não é comigo. Tá? Sinto muito. Começou as brigas. Começou a brigar demais. Começou a querer me mudar. Né? A querer me impedir de fazer as coisas. A reclamar das coisas que eu faço. Eu sou uma ogra. Eu sou uma ogra. Eu sou a Fiona. Então, amor, é do meu jeito. Fazer o quê, né? Não tem como. Então, ficar brigando por causa de besteira, por causa de picuinha. Isso já começa a me estressar. Então, pra preservar a minha saúde mental. Né? Cada um segue seu caminho. Então, a amizade continua. Se quiser, se não quiser, também tô chegando. Né? E vida que segue. Bom, já terminei aqui. E vou pensar no caso de vocês. Eu vou mostrar o look. Deixa eu pentear esse cabelo aqui. Vou pentear o cabelo. Vou pentear. O meu chofé ainda não desceu pra me levar. Então, a gente... Eu dormi a touca. Tem como pauta a touca. Uma touquinha mais apertada. Deixa eu ver aqui. Pronto, pronto, pronto. Volta pra cá, meu filho. Eu tô olhando pelo... Dois espelhos na minha frente. E eu tô olhando pra tela do celular. Vê se pode uma coisa dessa. Pronto, estou frutíssima. Falta agora eu... Colocar a calça. Tá? E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Da make? Desse pequeno maquiagem. Fala pra vocês. Né? Sei que vocês gostam. Que vocês me pedem bastante. Eu vou comprar... Vou ver se eu consigo comprar maquiagem pela internet. Pra voltar a fazer os vídeos de maquiagem pra vocês. Tá bom? Esse quarto aqui, pra quem perguntou se já tava finalizado. Não tá ainda. É a única coisa que eu fiz. Foi esta parede, por enquanto. Certo? Mas aqui eu tô pensando em fazer mais dois cenários. Um é esta parede que vai ficar a minha penteadeira, mais o meu home office. E o outro é essa parede daqui da frente. Tá? Então... Eu não mexi ainda. Eu não pintei. A tinta tá aqui. Eu tô esperando o extenso chegar pra eu poder fazer o desenho na parede. Mas eu preciso colocar a porta primeiro. Então, essa semana, se tudo der certo, eu já coloco essa porta. Eu já pinto essa porta pra poder meter mão aqui nesse quarto. Tá, meus amores? O que é que vocês acharam dessa make? Gostaram? Hein? Gostaram do... Marquei e fala, né? Um pequeno bate-papo que a gente teve aí. Atualizando algumas coisas. Né? Então, meus amores. É isso aí. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês puderem, fiquem em casa. E se não puderem, que realmente vocês precisam sair pra trabalhar. Usem máscara. Levem álcool em gel. E tomem maior cuidado do mundo. Certo? Então, é isso aí. Beijinho, beijinho. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá like. Compartilhar o vídeo. Ative o sininho, tá? Pra ver se o YouTube avisa que tem ali toda semana. Porque a minha secretária, a Gina Carla, não está recebendo notificação. E por isso que ela não está divulgando o vídeo no grupo. Então, vê se o sininho está ativado. Certo? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!